Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Olha gente, olha só a receita que eu vou trazer para vocês. Gente, eu vou fazer aqui, olha, essas cartilagens aqui de osso. Olha só. Gente, mas tem carne, tem bastante carne. Eu quero mostrar para vocês aqui, olha, essa minha receita de hoje, né? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Gente, eu tenho certeza que tem alguém aí que gosta de fazer esse tipo de cozidão assim, ó, com a ossada. Olha só, gente, por que eu vou fazer esse vídeo, né, com essas ossadas aqui? Primeiro, porque eu gosto, né, de fazer, eu gosto de comer, né? E eu quero falar para vocês assim, eu fui no açougue, né, comprar uma carne, e aí, chegando lá, tinha uma pessoa, né? Também tinha ido comprar, né? E aí o homem ofereceu, né? Falou assim, olha, tem uma ossadinha boa que eu acabei de cortar, se vocês quiserem, ó, tá? Aí a pessoa foi e respondeu assim, que não queria osso, porque osso era comida de cachorro. E eu quero dizer para vocês assim, gente, eu fiquei, né, sinceramente, fiquei pensando no que aquela mulher falou. Era uma mulher, né, não sei o nome dela, não conheço, mas ela estava lá também, né, para comprar. E eu fiquei pensando, será que essa pessoa não imagina, assim, que... Quantas pessoas tem hoje no mundo, né, gente, à procura de que, ó, pelo menos um osso desse aqui, ó, para fazer um caldo, né, para fazer suas refeições, e não tem. Então, assim, gente, eu quero dizer para vocês que osso não é comida para cachorro. Qualquer pessoa pode comer, gente, desde que esteja limpinho, desde que esteja preparado. Lógico que a gente não vai pegar um osso do jeito que está aqui e vai comer, né? A gente vai preparar. Então, assim, é o meu recado, assim, o que eu fiquei pensando, para essas pessoas que pensam assim, para você que está assistindo esse vídeo, compartilha com seus amigos, deixa aí aquele like e deixa aí seu comentário. Se você que pensa assim, tem seu salário todos os meses, agradeça a Deus, porque tem pessoas que não tem. Se você tem o dinheiro para comprar o seu filé, né, sua carne ao seu gosto, você pode pagar, tudo bem, agradeça a Deus, né, porque tem pessoas que não tem. E quantas pessoas hoje, talvez, não sabem nem o que vai almoçar ou jantar, né? O que vai dar para os seus filhos? E eu quero mostrar através desse vídeo, através desse osso aqui, gente, ó, desses pedaços de osso, eu quero mostrar para vocês que a gente, através dele, a gente pode fazer uma refeição saudável, nutritiva e que dá para alimentar, assim, uma família em saciar a sua fome. Então, gente, compartilha muito aí esse vídeo. Tem pessoas no nosso país, né, no nosso mundo que está passando por dificuldade. E eu tenho certeza que essa refeição, se muitas pessoas essas tivessem hoje, iria agradecer a Deus e muito. Então, vamos ajudar o nosso próximo, vamos compartilhar o que temos, né, um pouquinho do que temos já vai salvar a vida, já vai ajudar muitas pessoas. Muito obrigada por acompanhar o vídeo, seja bem-vindo, deixa aí aquele like. E vamos lá, gente, vai ficar aqui, ó, um caldo de ossado aqui, gente, maravilhoso. Olha aqui, já tem alguns ingredientes aqui, gente, são, né, os temperos básicos que eu vou usar, que é o alho, tomate, cebola, pimentão. E acompanha o vídeo que eu vou fazer o processo aqui, temperando, e vocês vão acompanhando aí, gente. Muito obrigada mais uma vez. Eu já lavei, né, aqui, mas eu vou lavar mais uma vez. Olha, eu não cortei, deixei ele inteiro, assim. Deixei ele grande mesmo, porque eu vou colocar ele pra cozinhar ali, gente, naturalmente, sem ser a pressão. Ainda é cedo, eu vou colocar na panela ali pra ir cozinhando sem pressão. E aí, gente, ó, ó, ao tempo que ele for cozinhando, não precisa eu cortar, ele mesmo vai se soltar aqui num pedaço do outro. Bom, gente, o alho eu não vou cortar ele bem pequenininho, porque ele vai, vai demorar, né, ali na... pra cozinhar junto com a ossada, porque a ossada é dura, né, não vai ser... Então eu vou colocar, gente, uns pedaços, ó, bastante grande. Tem que colocar a grande, que ele vai desmanchar ali junto com o cozimento ali da ossada. Gente, eu garanto pra vocês, fica uma delícia, é um alimento, assim, que realmente satisfaz, né, a pessoa. E também não é só o osso, né, gente, que a gente não vai fazer só o osso puro. Então, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Bom, gente, aqui já vem em seguida, põe aqui na panela, arruma direitinha porque é grande. Tchau. 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 aqui, gente, ó. Tá bem molinho, ó. Olha aí. E é isso aí, gente. Vou finalizar aqui o meu vídeo aqui, ó. No espaçozinho aqui maravilhoso, que é meu fogão a lenha. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Aqui finalizando o vídeo, gente, no meu fogão a lenha. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Cheira no zói! Cheira no zói!